Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Eu mais o Hugo Filho, estamos aqui atrasados, meu pai e meu avô já estão chegando, é lá. E o meu Hugo Filho está aqui. Vai lá e vai atrás deles aqui, por quê? Porque eu fui lá na câmera para pegar o cartão de memória, né? Para mim ver se já tem alguma visualização de algum bicho que foi lá, né? Alguma captura. E aí, enquanto isso eles já foram e agora nós estamos indo lá para a gente começar hoje de novo. Opa! Moê lá na cerca. Vamos lá agora. Porém nós voltamos aí. E aí, aquele dia que você não veio, nós subiu, foi por aqui, ó. Agora a cerca está mais na frente, nós vai por aqui. É galera, aqui é o sistema E-Bruto. Você vai subindo, subindo, subindo. Olha o que chega lá, tem que tomar um fogo, né? É. Já pegamos uma altura boa. Uai, Melo, já está trabalhando? Não brinca não, é? Ó, o Melo já está desembarassando a rama ali já, ó. Uai, eu pensei que eu tinha deixado meu chapéu aqui. Uai, não ficou não, né? A água está aí, bai? A água está aí? Eu tenho que tomar água antes de começar a trabalhar. Cadê meu avô? Sumiu já? Ah, está ali. Eita, mas comeu tudo, rapaz. Tem que comer o meu chapéu, sabe que não? Aí, ó, olha o que tem que comer aqui. Parece que passou com faca assim, ó. Isso eu pus no arame, né? Se for jogar pela pohaça. Nossa, e a rapadura? A na rapadura tinha ido embora, né? Não, está no... Ah, foi. Quem fez aí? O rato, olha aqui. Aqui, aqui. Pessoal, a gente não presta mesmo. Esse aí não vai ter que cortar ele, né, pai? Cadê a outra foice? A outra foice? Ah, não, mas aí não precisa não. É que ele está solto lá, não está? Só nós cortar o arame aí, nós arrastamos ele. Né? Toma uma água primeiro aqui. Aqui não precisa de arame. Não precisa não, aqui dá para arrastar ele, bô. Ele está solto do chão. É não, mas que dá. E ele não arranca ele. Deixa eu tomar uma água. A água está aí? Ah, não, está aqui. Vou tomar aqui agora. Aí, galera, então. Nós vamos começar daqui para lá, ó. Meu pai já cortou uns 300 arame aqui já. Ué, pai, e essa flor aí? É a do Burussu? É, está por aí, ele. Olha o serão dele lá. Ah, rapaz. Isso aqui é a mesma flor da manguba, né? Parece, hein? Só que a manguba tem as pontinhas rosas. E bicho come isso aí, né? Moço, olha o cheiro que você vê. Mateiro. O mateiro gosta de comer ela, né? Florzinha. E é gostosa, será? Ela mesmo macia, ela é com esse aqui. Ela é um, assim, ela... Ela é adocicada, só que ela é... Ela parece aquela tarumã apertenta. Sabe? É. Aí, ó. É a mesma coisa. Ela dá uma apertada, assim, um... Parece quando você come trem verde. É por isso que eles gostam, né? Porque esses bichos, assim, gostam de trem. Um pouquinho amargo, meia adocicada e meia pertenta. Então, agora vamos espichar. Hoje o nosso espichadorzão veio. Hoje o trem vai. Aí, ó. Daquela, vem naquela, vem nessa. Aí, aqui. Já vem nessa. Põe naquela ali. Agora, meu pai, ela vai emendando aí. Nós já vai trazer naquela lá e na outra lá, ó. Aí, já vai pra aquela. E já vai descendo lá, meu. Vou tá lá na frente, lá. Organizando, lá. E aí, o trem vai ficando pronto aí, galera, ó. Pensa numa seca que fica top. Mais vinte anos. Tranquilo. Tranquilo. Colocado nas árvores, assim, galera. É só o tesourinho. Não tem preocupação. Aí, galera. Já viemos lá nessa daqui. Aqui, meu vô, vai fazer um balancinho aqui. Que ele é profissional isso aí, né, vô? Prendeu com chaveiro. Prendeu com chaveiro. E aí, nós pregamos nessa daqui. Agora, nós vamos levar naquela de lá. Mas o filho já deu uma conferida na hora aqui, né, meu filho? Quantas horas aí? Olha lá, galera, ó. Rapaz, três... Tá tarde, né? Tá tarde, mano. Também nós pegamos gorinha, né? Não, nem três dias. É, hoje não vai sobrar o pãozinho dele, né, pai? E nem o leitinho. E nem o leitinho. Nós tava tranquilo aqui, viu? Eu, meu vô e meu pai, nós tava dando... Dando trabalho mesmo, nós mandar o seu lanche. Agora não vai dar, não. Vai, não? Já era, né? Olha aí, galera, aqui, ó. Pai, e se eu te falar que aqui tem um... É o... É o foia que tampa o buraco com o foia, não é? Olha aqui, ó. O tríer tá aqui, galera, ó. Vendo o tríer aqui, ó. Onde ele tá passando aqui, ó. E aqui ele tampou o buraco aqui, ó. Olha aí, ó. Vendo? A gente não vê eles, não, mas o buraco deles tá aí, ó. Vô? Vamos comer, que senão nós ficamos pra trás aqui, ó. Os caras já tá mandando o trem pra dentro aqui, ó. Vai ligeiro aí, vem cá. Faltou? Não, mãe, nós corta aqui, ó. Vamos comer primeiro, agora a gente termina isso aí. Ela tá afobada aqui, vem cá. Pega o copo aí. Olha aí, galera, nós tá voando ali, ó. O tríer do bicho sobe ali. Do, do... Do tatuí, aqui tem outro, ó. Olha como é que tá fuçado aqui, ó. Por aí, ó. Vendo? Vem, ó. E tá rodando aí. Aqui era a roça do meu pai, ó. Daqui pra baixo aí, ó. Tudo era roça aí. Até lá na beira do cor, né, pai? Foi a segunda roça. Segunda roça que o senhor fez, né? Primeiro foi no começo dessa cena. Aí, foi exatamente fazendo aqui, ó. Que eu vi, isso aí era um campãozinho de mata. É. Aqui, ó. É, fazendo essa cerca, né? É. Que aí você ouviu que aqui tava... É, e pra baixo tudo foi roça, galera. Aí, galera, ó. Trouxemos aqui, ó. Ficou chique. Aí meu avô vai arrumar um balancinho ali. E nós vamos agora, vamos esticar nessa daqui, ó. E dessa daqui... Dá pra ir nessa goiabinha aí, né, pai? É. Trazer nela aí. E ela quebrou, hein? Mas ela tá avocada, né? É. A senhora já brotou. Brotou e tá firme aí. Então é isso aí. Vamos espichar nessa daqui. E vamos espichar nela lá. Aí, galerinha, ó. Lá embaixo lá meu avô colocou um balancinho. Lá na grota. Pra baixar o arame um pouco. Trouxemos nesse. E aqui nessa goiabinha. E agora vamos espichar naquela lá, ó. Olha aí, galera, ó. De lá. Passamos nessa. Viemos nessa daqui. Escorou nessa daqui. Foi na de lá, ó. Aí aqui. Vamos levar lá naquela lá onde tá meu avô. E só no esquema, né, Melo? Emenda só a caminhãozada. Não, já acabou a rua, né? Agora aí. Na outra lá não gastou quanto? Ó, só o sangue. Ó, foi um seis par. Foi um seis par, não foi? Chegou também igual a seis. Galera, o arame farpado. Não, e é só você tirar. Eu tenho peça não. Não, olha aí. Tirou o sangue mina mesmo. Não adianta não. Olha aí. Ela tá agarrando demais. Ó. Fura tudo. A hora que... É, cai na hora que ela vai cabando, ela começa a agarrar, né? Você tenta despregar, soltar o arame e ela tá agarrada. Ó, que precisa agarrar, não agarra. Não agarra. Ó, que você quer que solta, não solta. Não solta. Eu vou largar esse trem. Então, agora nós vamos fazer essas emendas aqui. Depois eu vou voltar um dia só contando. Contando, né? As emendas. Dá umas quatro centenas, vai? Muito mais. Como é que é? Ah, aonde arrebentou lá, né? É, é isso aí. Então, vamos espichar aqui. O pau caiu em cima. Olha, o ladueiro. Pega. Um pedaço de arame, vai estar contelado aqui, ó. Tem pedaço aqui o arame do bolanquinho. Tem pedaço aqui, ó. O que é que é que é que é que é o seu? Aqui, para o seu ver. É um monte desse tamanho aqui. É, ali. O fogo. É isso, pai? É isso mesmo, pai. Aqui? É. A gente precisa ficar aí mesmo. Acabou? Então dá para remezer a pele ali. A cabeça, viu, vovô? Levanta não. Você coloca o chão ali, assim. Você coloca o chão na cabeça. Vai, filho. Você coloca o chão aqui, filho. Eu vou dar. Não dá não? Eu vou dar o chão agora. Isso aí, ó. Aqui. Vai? Um pouquinho. Aí. Ah, porque ele estava agarrado lá, para você ver? Hum? Não, está não. O que você fica? O que ele fica? Não. O que ele está doendo? O que ele está doendo? Está aí. O bom de ouro. Peguei de novo. Ufa! É esse tarão que escorrega. Pode ir? Pode ir. 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 Vadinha. o pé entrou aí dentro do buraco tatu e ali tem outro buraco ali o tatu tá querendo facilidade aqui ó, mostra lá aqui lá tá querendo entrar debaixo da pedra não tá dando conta do buraco oi pra vocês verem tá entrando é debaixo da pedra foi na vaga né agora eu não tretei não galera, aqui agora ali já é a divisa a divisa de pasto já ó já que já tá finalizando é aqui que é o carvoeiro, esse carvoeiro aqui ó foi o que caiu na cerca estourou o arame e o arame recolheu pra cá ó meu vô não achou ele mas é aqui que é o final, agora ainda vou mostrar pra vocês ali aqui galera ó aí o carvoeirão caiu em cima por isso que meu vô não achou meu vô subiu por aqui pela divisa ó, ele veio roçando procurando e aí foi indo e foi subindo aí mais pra cima aí ó sendo que a cerca ela era aqui ó aqui ó olha aí pra vocês verem ó o carvoeiro caiu em cima estourou ela aqui ó e ela recolheu pra cá ó e aí foi aonde ele não encontrou aí ele foi entrando dentro do mato aqui e encontrou ela ali ó então esse é o sintoma pai aqui tem arame aqui dentro aqui tem tem arame aqui vamos ver se tira esse arame aqui que nós aproveita ele ó vamos ver se nós tira aqui ó então aqui que é ó a divisa vai embora dá pra ir por aqui vô? foi em mim foi em mim foi em mim pois é ali vô ó vô e eu tô achando que não foi o carvoeiro que rebentou isso não que que foi? foi alicate alicate? foi não sei sabe por que? tá cortado de cá eu ai sabe o que aconteceu? aconteceu o seguinte o carvoeiro veio caiu e empenou essa cerca pra cá ó aí o cara foi arrumar a cerca torou aqui levantou o poste furou ele de novo e ai ficou sabe por que? olha aqui pra você ver ó esse aqui foi foi alicate ó aí ó ó foi ele cortou pra arrumar pra levantar o pau né pai? pra arrumar a cerca ele falou ó se vira o vizinho o arame tá ali vô ó ó ah lá e lá ó deixa eu pegar ele lá pro senhor ver aí agora ah não tem não pai agora que meu avô lembrou né vô trouxe a rapadura ele falou meu filho eu trouxe a rapadura mas não tem nada não nós come ela assim mesmo põe no chão aí meu filho paga o facão nela que aí nós corte põe ela em cima da sacolinha pedacinho aí meu? não quer aí vô? não pedacinho não é mais pequeno é? tire um pedacinho pro senhor vou hein tira pro vô ele quer pequenininho pegue sim peraí que vou virar aqui pegue aqui sim mais aí 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 ó agora tá faltando só esse lancinho aqui galera que vai fechá ó resumir né Melo é a primeira etapa é isso aí é agora meu avô vai roçar a outra parte né vô toda parte lá no outro pé da serra lá é vamos esperar ele roçar ok eu perguntei que já acabou gente ele roçando rende mais o serviço daqui dá pra adorar pro vô ir aí galera ó terminamos mas também o sol entrou ó quase que não dá hein vô 6 e 10 agora 6 e 10 agora será que dá tempo nós chegar lá no carro sem estar escuro? hã? que nós não trouxemos lanterna não só tem o flash do celular aqui lanterna do celular é é aí galera meu avô limpou aqui procurando a a cerca né vô né vô né não então vamos embora aqui galera nós vamos continuar andando aqui até chegar lá no 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 crieiro ali perto do rio do corguinho e aí nós vira as esquerdas aqui ó pra nós achar aquela picada nossa lá pra vim pra vim pra cá vamo lá vamo lá o filho mas meu pai tá andando é correndo hein aí galera aqui é a picadinha que meu avô fez dentro da mata que tá tudo bem fechadinho então tava ruim de andar ó e aí ele fez esse trieirão aqui pra ele ter acesso ali àquela cerca foi? seguindo o trieiro da ranta lá 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 na cerca nós tava arrumando também né fazia de jeito é mais fácil no trieiro dela né vô é mais fácil no trieiro dela né vô aí o senhor anda aqui tudo sozinho vô? só o senhor e o cachorrinho é aí um pouquinho é é é é perigoso viu o cachorrinho é bom que sente o cheiro de longe e ele dá o alerta né voa ele longe aqui ué é longe aqui ué rapaz rapaz eu confio meu meu pai sumiu mesmo não deu tempo de chegar lá não aqui já é o corgo né vô é é é é é é é é Ah, ela é aqui, né, vô Mas ela tá até boa Pra ir arrumar, né, vô Aqui não tem água em lugar nenhum mais, vô Tudo seco Vou embora Que escurece Aqui, galera Dos bichos passarem, chega fundo Vendo Lirão aí, ó Vou alcançar aquela galera ali Lirão aí, ó É, vô, quase que escurece com o noizinho, hein Sem o flash Ó o jaô, né, vô Rapaz, mas vocês veem que foi correndo Que que é isso, hein Tardão? Ai, desorientado O negócio é o seguinte, galera, eu tô aí, hein O cara anda na serra, fica desorientado mesmo Idiota não Acabou mesmo, né, mãe? É Aí, galerinha, então não foi? Nós não é pequenininho, não Vai, dá uns 800 metros, não dá? Eu falo mil Mil metros, né? Eu falei pro meu vô, foi vô, capaz que dá Mil metros Por que que é dia nós fez 120, 120 e depois só falou que tinha mais uns cento e pouco, né? Pois é, só dali pra lá, aí nós foi pra lá, ó Então é isso aí, galera, mais um dia De 800 a milho É, que eu falei pro meu vô, foi dar uns 800 metros É, que eu falei pro meu vô, foi dar uns 800 metros É, que eu quero lá, é pequenininho E nós fez Meu vô fazendo as contas Deu Deu Foi seis pedacinhos de tarde, ó Né? Então se fosse resumir, é o que ele falou mesmo Com três dias, né? Se fosse pegar cedo igual Se fosse pegar, ele falou quatro dias Quatro dias, né? Aí, ó, tá vendo? Então agora, galera, nós vamos fazer o seguinte Agora nós vamos descansar, né? Enquanto meu vô faz o acervo da outra lá, ó Da outra foi pra puxar mais um acervo É Aí nós vamos ajudar ele a fazer uma casinha de coxo Você viu essa picada que eu subi fazendo aí? Eu vi Só o lugarzinho deve passar a merda É, não, ele passa a gachar Então é isso aí, galera Eu vou editar e enviar esse vídeo pra vocês E aí, eu vou Enviar esse vídeo pra vocês E depois eu vou ver Visualizar os vídeos do cartão de memória Fica guardado aqui Pra gente ver se tem alguma imagem aí Pra tá postando pra vocês também Da câmera Que tá aqui no mato, né? Filmando aí pra vocês, tá bom? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se assina, se Deus permitir Porque com nós é o seguinte Nós resolvemos o problema Não importa Vamos! É isso aí, galera Forte abraço Será que o bicho quer ir assim? Pega a lanterna aí Não, tá pra trás Não, tá parado aqui Tá parado E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Se não for raposa, é cachorro do mato, pai. Raposa? Eu acho que é raposa. É, uma baixinha? É. É, uma baixinha? É, uma baixinha? É, uma baixinha?